São os saios de grama, não é? Eu não estou tentando fazer alguma coisa Estas e que é assim como? Estas são os tufi Tufi, vai? Sim? Não sei Ou os aukas Os aukas Os aukas Tem que ser os aukas Olha só a roupa Sim, é uma coisa... Esse arquivo é maravilhoso E quem será o pai? O filho de quem? Não parece cura Não, o arquivo fotográfico é incrível E as cartas também que te complexizam o fenômeno social Que tipo de sociedade era? Não era uma sociedade tão... Como lhe han pintado de puras, malos... Não, não é assim, tampouco São mais complexas, são uma sociedade muito complexa A mim me geram muitas perguntas todo este arquivo Mas eu não sei quem são Mas eu não sei quem são Eu não tenho ideia Não Não Nada comum Eu me cansava de olhar os elementos comuns e não Não Ou... Ricardo... Então... Estas são de Conociana Sim Este tem também... Não dá para ver... Aqui tem três pontos... Este não se leia, mas este tem os pontos aqui Não, este ele tem aqui também Comunagem de educação invertida Sim E esses são os jovens da gente de... 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 Esta... Um... Mas isso tem um certo, né? Não? Ele... Mas после... Ele disse... E é que ele, ele dando pal quê os parecidos para os padres, os puros. Estas são as construções dos caminhos. Abriendo o caminho para todos os segundos e os segundos. Os enganos. Por que não você só bebê sua cerveja?